Me apaixonei novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei de repente Agora é só você Eu me apaixonei novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei de repente Agora é só você Deus e eu Deus e eu Te amei de outra forma Pensei que me fez tão feliz Esqueci de todos os teus erros Cresci e adoresci E agora me sinto preparada Pedi pra Deus cuidar de ti Senhor, faz esse teu sozinho Ser sempre, sempre mais feliz Me apaixonei novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei De repente Agora é só você E eu me apaixonei novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei De repente Agora é só você E eu me apaixonei E eu me apaixonei E eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei De repente Agora é só você E eu me apaixonei Novamente Quando me lembrava mais um abraço Eu me apaixonei De repente Me apaixonei novamente Quando eu me lembrava mais um braço Eu me apaixonei de repente Agora é só você Eu me apaixonei novamente